O Minotauro teve uma função importante nesse momento aí, né? Cara, o Minotauro foi o cara que realmente... Porque assim, quando deu toda aquela coisa de dividir as equipes, dividir a equipe, eu saí da equipe e tal, eu, Israel Vidal, saímos da equipe e tal, eu fiquei meio sem... Eu até escrevi uma carta, mandei pro Pride e tal, dizendo que tinha me desligado da equipe, que eu gostaria de continuar lá e tal, mas tinha aquela coisa da política age e acabou que eu fiquei de fora e não teve como. E aí, cara, teve o cara que foi um anjo na minha vida, né, cara? Que o Minotauro, ele abraçou meu problema sem me conhecer. Ah, não? Era próximo? Eu achei que era tipo parceiro já de muito tempo. Não, eu conheci o Minotauro assim, do Pride, tamo no Pride. Aí, pô, beleza, 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 tamo. E duas equipes viram aí, Val, né, cara? Sim, ele era da BTT, né? É, tipo, o Catel dava aula na academia deles lá em Curitiba, né, que era do Minotauro e do primo dele. E a gente era meio que da mesma equipe, né? O Catel, a gente se formou junto pelo Noguchi, né? A gente pegou a faixa preta do Noguchi junto. E aí, eu ia lá de vez em quando treinar. E tal, pô, meu primo quer te conhecer e tal, não sei o quê. Aí, teve uma situação que ele me chamou pra ir pro Rio, pra ajudar ele a treinar. Ele e o Rogério. Aí, eu fui, fiquei na casa dele. Fiquei uma semana, fiquei duas. Ele, não, não. Falei, mestre, eu tenho que ir embora, não posso ficar aqui, não. Ele, não, 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 fica aí, fica aí. Não, mestre, pô, tem que pagar minhas contas lá, não posso ficar aqui, não. Ele, não, 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 vai ficando, vai. E aí, eu fiquei na casa dele. Aí, eu fiquei, fiquei uns seis meses morando na casa dele, cara. Caraca. Fiquei seis meses morando, sem o cara me conhecer, irmão. Sem me conhecer. Aí, rolou essa parada que eu tinha mandado a carta pro Pride. Aí, os caras meio que não responderam e tal. E aí, rolou uma situação lá, né? Meio chata. E aí, cara, meu irmão tá falando, não se preocupa, não. Toma aqui uma grana aqui. Manda lá pra tua família lá, pra tua esposa lá, pros teus filhos lá. Do bolso? Do bolso dele. E fica aqui treinando, você não vai parar de lutar, não. Tá maluco, tem talento, não vai parar. Aí, foi onde a coisa ficou, né, cara. Aí, eu dei uma aliviada, eu fiquei. Aí, ele falou, não, vou te colocar de volta pra lutar no Pride. Deu, ah, vai colocar nada. Mas, tô treinando, continuei treinando. Aí, rolou uma luta, eu voltei pra Curitiba, fiquei treinando em Curitiba e tal. Aí, ele, aí, fiquei uns dias em Curitiba, ele falou, ó, volta pro Rio, que a gente conseguiu a luta pra você no Pride. Aí, lutou eu, ele, o Rogério, e do outro lado lá, lutou o Vanderlei. Mas, era uma coisa, assim, muito... Porque, assim, o que rolou foi o seguinte. Rolou uma politicagem, ó. Se o cara pisar aqui de novo, o Vanderlei não sobe pra lutar. O Vanderlei não luta. Entre o Anderson e o Vanderlei, quem é que luta? O Vanderlei. Né, então, ficou aquela parada ali. Ficou uma parada ali, meio cabulosa, né. Mas, aí, do outro lado tinha o quê? Tinha o Minotauro. E, aí, o Minotauro chegou, né, os caras e falou, ó... Na época, ele... Os caras tinham que renovar a bolsa dele e pagar uma grana a mais. Aí, ele, ó... Eu luto, mas vocês têm que botar o Rolos pra lutar. Os caras, não, a gente bota, mas a gente vai te dar 100 mil a menos. Ele falou, tá bom, então bota ele pra lutar. Daí, foi assim, hein, cara. Quer aprender como fazer isso do absoluto zero? Clique no link da descrição.